Fala impressionadores, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre um assunto que vocês perguntam muito tanto aqui no YouTube quanto Instagram e outras redes sociais, que é a limpeza de dados ou data cleaning e é exatamente isso que a gente precisa conseguir fazer antes de colocar os nossos dados em um algoritmo de machine learning e eu vou falar tudo isso hoje aqui nessa aula pra vocês. Só que antes da gente seguir eu vou pedir pra você já deixar a curtida nesse vídeo, seguir a gente se você ainda não segue e aproveitar pra baixar esse arquivo inicial aqui na descrição pra gente seguir essa aula juntos. Então bora lá! Então pra começar a gente vai importar a base de clientes que é exatamente essa base aqui que a gente tem chamada chave clientes e o que que tem nessa base? Basicamente a gente tá fazendo um projeto em um banco e as informações deles não estão direitinho por exemplo, ah, o cliente tem essa idade, essa aqui é o gênero do cliente, esse aqui é a situação do cliente, não eles trabalham com chaves por causa de processos internos, então dessa forma eles salvam os dados usando essas chaves também e a gente recebeu essa base e a gente precisa conseguir tratar essas bases porque a gente não tem acesso à base ali de origem que é usada pra gerar essas chaves e como que a gente poderia fazer? Ó, por exemplo, eu tenho aqui uma situação 32FC eu ainda não sei o que é, eu tenho a classificação de risco C cinza e a categoria do cliente Basic Alpha e eu tenho o pagamento 1 ou 0 o pagamento a gente já sabe que 1 é quando o cliente pagou e 0 o cliente não pagou, mas é a única coisa que a gente sabe e se a gente quiser, por exemplo, analisar a cardinalidade dessa base ou seja, quantos valores diferentes a gente tem a gente pode usar exatamente o Group Buy então quando eu faço esse Group Buy aqui observa que, ó, eu tenho vim pro cliente 26FD eu tenho 2, 28FC eu tenho 2 e aqui tá muito separado então eu não conseguiria fazer um modelo que eu tivesse tantos dados diferentes e com tão poucos registros então eu preciso conseguir criar ali categorias criar formas de agrupar esses dados e pra isso eu preciso realmente entender esses dados fazendo o que a gente vai chamar agora de DataClean que é o que nós vamos falar na aula de hoje e antes da gente seguir, o que a gente vai fazer é exatamente questionar pro nosso cliente quais informações a gente tem nessa base o que cada uma dessas colunas aqui tem de informação o que esse 32FC funciona e a gente fez isso, a gente fez esse processo investigativo lembra que quando a gente fala de um projeto de ciência de dados um projeto de análise de dados aprendizado de máquinas qualquer um desses projetos a gente vai falar muito com o negócio então a gente precisa entender com o negócio o que cada uma dessas categorias significa e aí ele falou ah, na chave situação ela é formada pela idade do cliente o gênero estado civil então a gente precisa conseguir separar isso eu não posso trabalhar 28MC eu teria que trabalhar, por exemplo, 26 anos gênero masculino e casado mesma coisa, classificação de risco a classificação de risco é um ABC e um indicador que pode ser mais, menos ou vazio a cor do cliente é de acordo com o modelo de churn da empresa então eu tenho aqui, por exemplo cliente cinza, cliente amarelo, cliente preto é uma classificação que a empresa fez de acordo ali com a probabilidade do cliente de sair da empresa então essa aqui é uma cor que a empresa colocou é como se fosse ali um rótulo no cliente para saber se ele tem mais propensão, mais chance de sair ou não e aí, em sequência, a outra coisa a gente tem é a categoria do cliente que pode ser Basic, que é o cliente básico o cliente Black, que é o cliente ali um pouco com uma categoria um pouco melhor de cartão e o cliente Platinum, que é aquele cliente VIP e além disso, existe uma categoria VIP que pode ou não ter ali na informação que é Alpha e Beta beleza, entendido isso agora sim a gente vai tratar os nossos dados e a primeira forma da gente tratar uma forma simples de a gente começar tratando é que a gente pode separar uma string então, por exemplo, se eu tenho 32FC25MV eu posso pegar esses dois termos e colocar em uma coluna que eu chamo idade posso pegar SM e colocar em uma coluna que eu chamo de gênero e posso pegar SV e colocar em uma coluna que eu chamo de situação, por exemplo ou qualquer outra coisa, o nome que eu quiser dar para essa coluna estado civil e aí, com isso, a gente pode usar da mesma forma que a gente faz para pegar uma parte de uma string então, se eu faço aqui em 32FC e eu pego esse texto menos 1 eu estou pegando aqui o C se eu pego os dois primeiros termos os dois últimos termos, eu estou pegando FC se eu pego os dois primeiros termos, eu estou pegando 32 que é a idade do cliente se eu pego entre 2 e 3 eu pego apenas o F então, dessa forma, a gente consegue também criar essas novas colunas então, se a gente cria aqui, por exemplo, base idade a gente pode falar que vai ser base ponto o nome dessa coluna aqui que a gente quer trabalhar que é a chave situação então, a gente quer pegar um pedaço dessa string então, como que a gente faria isso? a gente transformaria isso para string e eu quero pegar dessa string os dois primeiros valores e, ah, será que deu certo? será que funcionou? para verificar isso, a gente pode fazer um base ponto red que é pegar as cinco primeiras linhas na verdade, quando eu faço dois dois pontos eu estou pegando os dois últimos então, teria que pegar os dois primeiros e aqui eu vou ajustando o que eu precisar mesma coisa se eu quisesse, por exemplo criar a categoria base gênero eu vou copiar exatamente a mesma coisa aqui, em vez de idade, eu vou chamar de gênero e aqui a situação, em vez de ser só os dois primeiros elementos eu quero pegar o elemento que começa na posição 2 e vai até a posição 3 lembrando que o índice sempre começa em 0 então, eu vou ter 0, 1, começa em 2 e vai até o 3 e o 3 não é inclusive então, eu vou pegar apenas o f mesma coisa se eu quisesse pegar o último elemento então, eu posso colocar estado civil e aqui, ou eu posso pegar de 3 até 4 ou eu posso simplesmente pegar o elemento na posição menos 1 que seria de trás para frente e dessa forma, a gente consegue separar a coluna chave e situação em idade, gênero e estado civil e com isso fica muito mais fácil de trabalhar porque se a gente fizer essa mesma informação aqui esse mesmo agrupamento aqui embaixo olha o que a gente vai ter eu vou adicionar aqui o grupo by só que em vez de pegar em chave e situação eu posso pegar por estado civil e nesse caso, eu tenho muito menos informação eu vou ter muito menos cardinalidade aí eu percebo que a gente tem 5 viúvos e todos eles pagaram então, talvez, para essa empresa a indicação de viúvo seja uma coisa boa e claro, aqui a gente está falando de poucos dados a gente não vai fazer modelos com tão poucos dados mas eu quero explicar para vocês como a gente faz o tratamento de dados e tratando 20 dados e tratando 20 mil a lógica do tratamento vai ser a mesma então, perfeito tratamos aqui essa coluna chave e situação agora, vamos supor que a gente tem outra coluna aqui que é essa categoria cliente e você pode falar ah, mas Lucas, pega os 5 primeiros você vai ter a categoria e pega os 5 últimos você vai ter se é beta se é alfa só que, na verdade o alfa tem 5 letras enquanto o beta tem 4 e aqui, categoria cliente se a gente colocar aqui para ver todos os valores observa que, na verdade vai ter até uma categoria aqui que é plátino então, essa categoria plátino já tem mais letras então, a gente não pode usar essa mesma lógica a gente precisa pensar numa outra lógica só que, observa que toda vez que eu tenho uma categoria e eu tenho ali uma categoria se ele é VIP ou não eu separo com o traço lembra que a gente pode fazer o split também de um texto o split do texto ele vai basicamente separar os valores em uma lista de outros valores então, por exemplo se eu tenho aqui basic e alfa eu vou separar uma lista com básico e outra lista com alfa se eu tivesse aqui o espaço, por exemplo e eu faço só esse split olha o que o texto ponto split vai me retornar básico e alfa se eu tiver um tracinho aqui o que eu preciso passar é dentro do split qual vai ser o separador então, se eu quero separar por tracinho vai ser o tracinho se eu quisesse separar por exemplo por A maiúsculo eu passaria aqui dentro o A maiúsculo e nesse caso eu teria basic traço que seria tudo que está antes do A tudo que está depois do A e se eu tivesse um outro A aqui por exemplo e Lucas ele vai colocar três valores então, toda vez que ele achar um A ele vai entender como um elemento e ele vai criar uma lista separada exatamente por esses valores que estão aqui dentro do split esse caso aqui a gente fez pelo A mas o que a gente quer mesmo é uma lista separada pelo tracinho o que a gente vai ter agora? a gente vai ter básico que é a categoria principal do cliente e a gente vai ter alfa se o cliente é VIP ou não e como que a gente poderia fazer para poder usar isso na nossa base da mesma forma que a gente usou aqui a gente vai usar o split só que existe um detalhe que para a gente conseguir por exemplo eu estou aplicando o split para todas as minhas colunas se eu só aplico o split ele só vai separar então vamos só aplicar o split para ficar um pouco mais fácil eu tenho categoria de cliente então se eu quiser criar por exemplo uma coluna que vai se chamar categoria eu posso fazer base ponto categoria de cliente ponto split exatamente por esse elemento aqui que vai ser o meu tracinho e aí se eu faço base.red eu vou ver essa linha só que observa aqui que ele vai dar um erro porque a gente está tentando fazer o split em uma series e ele não vai conseguir fazer e para conseguir fazer eu vou precisar transformar isso em uma string eu vou fazer ponto str e aí sim eu consigo fazer o split e agora realmente eu vou fazer o base.red então eu vou pegar ali os primeiros cinco valores e olha o que ele fez ele realmente fez isso pegou e separou basic traço alfa o básico e alfa então é uma lista com dois valores mas Lucas eu quero que a categoria seja só básico black platino como que eu faria? exatamente usando o get então o ponto get a gente vai pegar somente o primeiro elemento e nesse caso a gente realmente consegue pegar aqui básico black básico black lá na frente vai ter também o platino e se vocês quiserem fazer uma categoria VIP então eu posso criar aqui uma outra coluna que eu vou chamar de categoria VIP em vez de fazer o get 0 eu vou fazer o get 1 então dessa forma a gente criou mais duas colunas usando o split e o get então é outra forma também da gente tratar os dados e conseguir trazer esses dados de forma separada e aqui em categoria VIP o que não for não tiver então aqui só tem o black eu não tenho mais nada ele vai vir como nora number porque é um valor vazio beleza agora o que a gente conseguiu fazer a gente já separou isso aqui sempre é duas posições uma posição e uma posição dá para separar ali usando o str como a gente fez ali no início existe um delimitador existe um tracinho perfeito a gente pode separar sem problema nenhum por esse delimitador mas agora aqui não existe pode ter um mais pode ter um menos ou pode não ter nada então ou vai ter um ou vai ter dois então aqui eu tenho dois caracteres aqui eu só tenho um caractere então existe um padrão totalmente diferente de valores ali na classificação de risco do cliente e como que eu poderia fazer para poder resolver isso a gente pode usar o rejex então vai ser mais uma outra forma que a gente também tem de fazer a limpeza dos dados utilizando o rejex e para isso a gente vai importar o RE que é uma biblioteca que já tem várias funções prontas para a gente trabalhar com rejex não vou me aprofundar em rejex deixando bem claro inclusive vou deixar aqui um vídeo de mais de uma hora que a gente tem aqui no canal já só falando de rejex então se vocês tem dúvidas sobre isso assiste esse vídeo completo entende ali mas eu vou pegar aqui agora para essa aula o que for principal para a gente então se eu faço aqui o import RE no rejex eu posso por exemplo quando eu uso o find all eu posso procurar esse texto aqui em qualquer elemento então ele vai retornar se o texto existe ou não se o texto não existisse por exemplo ele ia retornar vazio e se o texto não está exatamente igual isso daqui tiver L o Lucas ele também retorna vazio lembrando que ele também é case sensitive então se tiver em maiúsculo se eu procurar um maiúsculo e tiver em minúsculo ele também não vai encontrar beleza exatamente isso que é o rejex o find all a gente vai usar para encontrar ali padrões dentro do meu do meu valor então eu vou procurar esse padrão aqui dentro dessa frase dentro desse termo qualquer outra coisa inclusive pode ser uma coluna que a gente vai usar aqui e aqui embaixo eu tenho algumas questões importantes do rejex como começa com termina com último caractere repetido zero ou mais vezes último caractere repetido uma ou mais vezes eu vou usar aqui de forma um pouco mais prática até porque não é a intenção dessa aula que realmente a gente aprofundar em rejex vai ter o link aqui embaixo e basicamente se eu quero fazer o find de lucas por exemplo eu vou procurar isso daqui e se tiver l u u u u u u u eu não vou achar só que se eu quiser que o último caractere seja repetido uma ou mais vezes o que eu vou fazer se eu quero que o u possa ser repetido mais de uma vez eu posso trocar aqui pelo m pelo mais por exemplo então ó ele vai encontrar isso se tiver por exemplo só um lucas ele vai encontrar da mesma forma mas se tiver zero us ele não vai encontrar porque o m ele diz que tem que ser repetido uma ou mais vezes se eu quiser verificar se ele aparece zero ou mais vezes eu posso trocar aqui pelo asterisco e agora ele vai encontrar outra coisa que a gente pode fazer é que a gente pode procurar se começa por exemplo com alguma palavra então ó isso aqui começa com meu começa então ele vai aparecer começa com lucas não começa então ele não vai retornar nada da mesma forma que a gente fez aqui em cima a gente pode procurar tem l u tem l u c tudo isso a gente consegue fazer ou a tem l u mais e aí ele vai verificar se existe e se eu quiser colocar um outro padrão aqui uma continuidade ele consegue trazer também e aí outra coisa só pra gente fechar um pouquinho essa parte de rejex é que ah eu não quero procurar pelo conjunto de palavras específico não quero procurar por lu eu quero procurar se tem alguma vogal então como que eu poderia fazer poderia fazer o a z então ó isso aqui eu vou procurar qualquer valor em maiúsculo se for de a minúsculo a z minúsculo eu procuro todos os valores em minúsculo se eu coloco a z e eu posso usar isso aqui por exemplo mais como eu usei aqui o asterisco eu coloco a z mais eu quero ver por exemplo tem depois do a z um c a s e ele vai trazer toda essa continuidade ah quero ver se tem algum outro elemento quero ver se tem por exemplo uma barra um ponto eu posso colocar o ponto por exemplo ele vai ver se tem qualquer outra coisa barra w ele verifica se tem um texto então depois do l ele tem o c então o ponto ele vai trazer mais um valor se eu quiser ver por exemplo se tem ah tem algum texto vou colocar o w e aí se eu quiser por exemplo ah quero ver as três próximas letras as quatro próximas letras as duas próximas letras eu posso passar aqui quantas letras eu quero ver depois do a z depois daqui do meu termo em maiúsculo então ah quero ver as três letras l u c a s se eu coloco u aqui Luca posso colocar quatro posso ir ajustando aqui com isso eu consigo buscar qualquer coisa então agora que a gente entendeu ali como funciona realmente o rejex a gente pode usar isso por exemplo aqui na nossa base porque quando eu olho aqui por exemplo essa categoria cliente beleza eu consegui separar chave situação também consegui separar sem problema nenhum só que agora em classificação de risco eu preciso ter uma forma diferente de separar e se eu quiser usar o rejex eu posso colocar isso daqui e o que a gente precisa procurar primeiro vamos supor que eu quero achar só o b menos aqui nesse b menos amarelo a gente pode falar que eu quero achar os valores em maiúsculo então eu vou achar o b e o a beleza achei só que eu quero o primeiro valor maiúsculo eu quero o que começa ali e lembra como a gente vê o que começa exatamente usando o acento circunflexo que é isso aqui que a gente tem e a gente pode verificar por exemplo se eu tenho algum elemento depois então beleza eu tenho um elemento e aqui eu tenho um menos então eu conseguiria resolver esse problema aqui só que o que a interrogação vai trazer último carácter repetido zero ou uma vez e como que a gente poderia fazer isso para todos os valores isso aqui vai funcionar por exemplo para o a amarelo quando a gente coloca aqui não funciona exatamente porque eu vou ter o a que vai ser esse primeiro a que ele achou que começa com a o segundo vai ser esse outro a que vai ser um elemento só que eu não quero isso eu quero que esse elemento seja o mais o menos ou eu não quero trazer nada e o que eu posso fazer aqui é eu dizer que eu não quero um carácter em maiúsculo e para fazer isso basta eu usar o acento circunflexo e colocar a a z então eu estou dizendo que aqui eu quero que comece com a a z e aqui eu estou dizendo que eu não quero um a a z e eu quero o próximo elemento desde que ele não seja um outro elemento em maiúsculo beleza agora eu consegui fazer por o a amarelo vai funcionar aqui também para esse b amarelo e agora esse c cinza na verdade não deveria existir eu coloquei um erro na base exatamente porque se a gente deixe isso daqui passar a gente estaria trazendo errado e para poder incluir inclusive valores em minúsculo é só você colocar aqui de a a z também só que em minúsculo porque basicamente o que você vai querer procurar é qualquer coisa que não seja uma letra e nesse caso ele vai funcionar normalmente funciona para o b menos amarelo e funciona para o a amarelo também eu deixei esse erro até para mostrar que a gente precisa talvez se resguardar de erros que vão ter na base que a gente não vai perceber com isso a gente consegue pegar a classificação de risco do cliente sem problema nenhum e agora a gente realmente pode usar isso aqui para criar uma coluna e a coluna que a gente quer criar é só para pegar esse a a mais a menos essas informações porque essas cores foi de um outro projeto um projeto que eles usaram para categorizar churn ele só está aqui sujando a nossa base então a gente pode tirar por exemplo qual foi a classificação de cor do cliente que é só tipo um sinalzinho ali ah o cliente está no mal o cliente está no bem o cliente vai sair daqui a um mês o cliente vai sair daqui a dois meses mas o que importa para a gente mesmo é esse a mais a menos b mais b menos para a gente poder colocar no modelo então a gente pode pegar aqui na base criar uma coluna que a gente vai chamar de risco e a gente vai pegar a classificação risco e a gente quer fazer aplicar uma função nela como que a gente poderia fazer isso de forma rápida apenas usando o apply e com o apply eu posso fazer por exemplo eu quero que o x seja exatamente esse find all só que em vez de ter aqui a amarelo eu vou ter a própria coluna x então ele vai pegar cada coluna classificação de risco vai substituir aqui e vai procurar qual vai ser essa classificação a, b menos, b mais não vou entrar a fundo nisso também tem bastante conteúdo aqui para esse vídeo não ficar mais longo ainda do que ele já está então para conseguir realmente realizar essa função eu tenho que fazer uma lambda function aqui eu poderia criar essa função definir a função mas vou fazer uma lambda function exatamente por ela ser mais rápida e ser mais simples então com isso quando eu faço de novo o base.head para pegar as primeiras linhas dessa base eu vou ter aqui todas as informações que eu preciso ah Lucas eu não queria que tivesse aqui na forma de lista eu queria que tivesse só o valor beleza é só pegar o primeiro valor aqui e pronto agora sim a gente já tem c, a, b, menos, b, mais e a gente consegue resolver todos os problemas que a gente tinha anteriormente para fechar a gente quer fazer só mais duas alterações que é quando a gente verifica as informações dessa base a gente percebe que a coluna idade que a gente tem por exemplo 32, 25 ela vai estar como objeto e ela não deveria estar como objeto exatamente porque ela é um número então a gente pode transformar essa idade em número apenas fazendo base idade ela vai receber exatamente o pandas ponto to numeric ou seja a gente vai usar a função to numeric do pandas para converter a base ponto idade para um número e quando eu faço novamente aqui o base ponto info o que a gente vai ter vai ter essa idade como um inteiro então a gente resolveu esse problema e aí para terminar esse pequeno tratamento que a gente está fazendo aqui observa que o catvip tem só oito valores não nulos então doze desses valores são valores vazios e como que a gente poderia buscar por esses valores vazios a gente pode fazer base ponto lock base ponto catvip seja snul ou seja seja um valor vazio nesse caso a gente tem todos esses valores aqui e o que a gente pode fazer para poder conseguir trocar esses valores por exemplo não é vip ou branco ou comum por exemplo falando que esse cliente é de uma categoria comum é filtrar essa linha então catvip eu quero filtrar só esses valores e agora eu vou atribuir um novo valor eu vou falar que esse cliente é um cliente comum para não ter nenhum valor vazio e quando eu faço novamente o base ponto info olha o que eu vou ter eu não vou ter nenhum valor vazio e já vou ter os meus valores começando a ser tratados com isso a gente consegue fazer uma boa limpeza de dados e agora se antes quando a gente vinha aqui por exemplo a gente tinha várias divisões uma coisa um pouco mais difícil de se trabalhar quando eu venho aqui embaixo agora quando eu faço por exemplo pagamento e categoria eu estou vendo que o cliente plástico é um cliente que paga muito melhor o cliente black e o cliente básico estão mais ou menos na mesma categoria quando eu pego por exemplo o cat VIP eu percebo também que quando eu olho para o cliente alfa a maioria dos clientes alfa cumprem com o seu pagamento o cliente beta está ali separado o cliente comum está um pouco melhor quando eu olho a categoria de risco todos os clientes que são A eles pagaram então são clientes bons que eu posso continuar dando mais crédito para ele clientes ser menos nenhum deles pagaram então agora quando eu quebrei essas informações antes mesmo de colocar no modelo a gente já consegue perceber que a gente começa a encontrar padrões de forma muito mais fácil então com isso eu queria finalizar essa parte falando um pouquinho de limpeza de dados data cleaning em aprendizado de máquinas e ciência de dados e depois a gente vai tratar um pouquinho mais dessa base na próxima aula então na semana que vem a gente volta nessa base e fala um pouquinho de como a gente ajusta esses dados para colocar dentro de um modelo de machine learning espero que vocês tenham gostado desse conteúdo vou deixar aqui na tela outros conteúdos que podem ajudar vocês também e se você ainda não deixou curtida curte esse vídeo para ajudar a gente porque isso ajuda muito a gente saber que vocês estão gostando desse conteúdo então é isso pessoal muito obrigado tchau 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 tchau